Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! O carnaval de Itapes contará com mais tecnologia para a segurança dos foliões, através de parceria da empresa Conect Sul e da Brigada Militar, os policiais terão acesso a imagens em tempo real de tudo o que acontece na avenida. O carnaval de Itapes contará com mais tecnologia para a segurança da empresa Conect Sul e da Brigada Militar, os policiais terão acesso a imagens em tempo real de tudo o que acontece na avenida, os policiais terão acesso a imagens em tempo real de tudo o que acontece na avenida, os policiais terão acesso a imagens em tempo real de tudo o que acontece na avenida. Oさん da Brigada Militar não é umaena, zero, esc fisher Conect Sul, aqui então para eu mesmo aos policiais terão acesso a imagens em tempo real E aí E aí E aí As imagens em alta definição serão transmitidas para o monitoramento, que irá auxiliar o trabalho dos policiais militares. E aí 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 E aí